Queridos amigos e irmãos, a igreja se constrói como comunhão de igrejas particulares, onde a comunhão é missionária e a missão é sempre para a comunhão. A unidade da igreja acontece no interior de uma diversidade de rostos, carismas, funções e ministérios. É importante dar-nos conta deste grande dom da diversidade, que potencializa a missão da igreja realizada em liberdade, responsabilidade e criatividade por todos os seus membros. O dom do Espírito se efetiva na ação concreta de cada membro da comunidade. O critério da ação concreta é a edificação da comunidade. Em função do bem comum, a comunidade organiza-se no exercício concreto de cada membro e busca os meios de tornar mais operante os dons recebidos no Espírito. Os modelos de organização eclesial podem mudar ao longo da história. A primazia permanece, no entanto, a regra mais fundamental, a primazia do amor, onde advém a possibilidade de integrar organicamente as diversidades e a postura de serviço de todos os que exercem alguma função dentro da comunidade. Os cristãos são chamados a ser os olhos, as mãos, a boca, o coração de Cristo no mundo. Ele vive e age na igreja. Por isso, ela é sacramento, sinal, instrumento de Cristo. Esta realidade da presença de Cristo na igreja é explicitada na imagem proposta por Paulo. O apóstolo Paulo deixa claro que Cristo é a cabeça deste corpo e assim tem em tudo a primazia. Nele a igreja tem sua origem, dele ela se nutre. Cristo cabeça vem lembrar a igreja que ele é o centro de tudo. A igreja é servidora de Cristo. Assim sendo, os indivíduos na igreja, mantendo sua subjetividade, possuem uma identidade comunitária, possibilitada e mantida pelo Espírito Santo. Esta identidade comunitária vale para a igreja em seu sentido universal, que atravessa a história, todos os lugares, todos os tempos. A imagem do corpo de Cristo vale também para cada igreja particular. Ela traz em si um forte compromisso ético de cuidado e solidariedade dos membros uns para com os outros, especialmente para com os mais fracos. O concílio Vaticano II valorizou a fundamentação sacramental da igreja, corpo de Cristo, especialmente pelo batismo e pela Eucaristia. O batismo configura a Cristo e faz da igreja um só corpo. Com efeito, em um só espírito, nós fomos batizados todos para sermos um só corpo. E a Eucaristia une a todos na mesma fração do pão. Também valoriza a explícita diversidade de membros e funções, A imagem do corpo de Cristo mostra a dinamicidade da presença de Cristo na igreja ao longo da história e a sua realidade formada por uma diversidade de membros e funções. Tanto o fechamento em si, quanto o fechamento na comunidade dificulta neste dinamismo, que exige partilha dos dons pessoais e oxigenação comunitária. Viver a igreja como diversidade na unidade é fundamental para entender a identidade e a missão dos cristãos leigos e leigas. A imagem central da igreja, povo de Deus, mostra a importância de todos os membros da igreja, Reunidos por Deus, dentre todos os povos, como povo sacerdotal, povo santo, Chamado a oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo e a proclamar as maravilhas de Deus. Desde os começos da história da salvação com Abraão, O chamamento de Deus, mesmo quando se dirige a uma pessoa, tem sempre em vista o serviço a todo um povo. E através deste povo, a todos os povos, numa dinâmica, podemos dizer, universal. Abraão se tornará uma nação grande e poderosa e por ele serão benditas todas as nações da terra. O povo de Deus convocado por Cristo, que institui uma nova aliança, é formado por judeus e gentios, Um povo que junto cresce para a unidade no Espírito. E a primeira carta de São Pedro traz um texto muito bonito sobre a noção de povo de Deus, Orientado aos pagãos que aceitaram o batismo. Os que nasceram da palavra de Deus, vivo, são constituídos como raça escolhida, Sacerdócio, regio, nação santa, povo adquirido, que outrora não eram povo, mas agora são povo de Deus. A noção da igreja como povo de Deus lembra que ninguém se salva sozinho, Isto é, nem como indivíduo isolado, nem por suas próprias forças. O chamado de Deus se faz no respeito da complexa trama de relações interpessoais Que a vida numa comunidade humana supõe. A interrelação e a interdependência Levan a valorizar a diversidade de rostos, de membros, de carismas e funções deste povo, Vivida na mesma dignidade, Em peregrinação ao reino definitivo, no qual nenhuma diferença será fonte de desqualificação, E nenhuma unidade passará por cima das riquezas individuais de cada um, De cada qual cada um é portador. A imagem, povo de Deus, também chama a atenção para a totalidade dos batizados. Todos fazem parte do povo sacerdotal, profético e real, O que inclui os cristãos de outras igrejas. E o Vaticano II supera a noção da igreja com uma estrutura piramidal. João Paulo II, no começo do novo milênio, nos convidou a fazer da igreja a casa e a escola de comunhão. Seu fundamento é o próprio mistério de Cristo, que une seu povo no amor. A igreja é, antes de tudo, um povo que peregrina para Deus. E assim, esta reflexão sobre a igreja, nos leva a entender que somos parte viva dela, E que somos chamados a ser um sinal de salvação para o mundo inteiro. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.